É? Me está pedindo escusa? Me está pedindo escusa? Eu nunca vi isto. Eu nunca vi isto próprio. Este primo é isto agora. Olha, faz o favor. Não, não funciona. Não funciona agora. Não funciona agora. Não funciona agora. Não, não. Vamos lá. Não funciona agora. Não funciona agora. Não funciona agora.